No vídeo de hoje do canal, a gente vai aprender tudo sobre React, mas vai aprender criando uma aplicação. E criando essa aplicação, a gente vai aprender sobre React, vai aprender a conectar o front-end com o back-end, a gente vai aprender a construir uma API, vai aprender sobre autenticação JWT, vamos aprender sobre Tailwind, se você não conhece ainda, vamos aprender a criar rotas públicas e privadas no front-end. E esse vídeo é uma continuação do vídeo passado, que a gente fez tudo isso aqui no Node. Eu sou o Rodolfo Mori, se prepare para esse vídeo de hoje, que a gente vai criar uma aplicação muito legal e vai aprender coisa pra caramba. Ó, antes de botar a mão na massa, rapidinho, no vídeo passado do canal, que o link vai estar aqui embaixo, a gente criou uma API com Node, se você quiser ir lá assistir, vai ser bem legal. O link também do código vai estar aqui embaixo e lá nessa API a gente criou um cadastro de usuários, com banco de dados, com rotas no back-end e agora a gente vai trazer para o front-end, conectar com essa API, tá certo? Só antes de começar, o primeiro link da descrição aqui é uma ajuda para você. E lembrando que tem curso no canal de React e de Node, caso você queira algo mais básico, algo mais introdutório. O link tá aqui embaixo, agora vamos pra tela do meu computador. Vamos lá então começar. Eu tô aqui com o VS Code aberto, não tem segredo, VS Code aberto, escolhi já uma pasta, você pode ir aqui em arquivo, abrir e escolher a sua, beleza? O React é um framework que a gente não precisa ficar quebrando a cabeça e criando tudo do zero. Então a gente tem ferramentas que nos auxiliam, por exemplo, essa aqui ó, o VIT, o VIT é uma ferramenta que ele nos ajuda a criar uma aplicação React, então a gente pode dar esse comando aqui ó, npm, crit, vit, latest, tá? Vou só copiar aqui ó, você vai aqui, terminal, novo terminal, vai abrir aqui embaixo, você cola, dá um enter e ele vai fazer algumas perguntas. Primeiro, qual o nome do nosso projeto? Eu vou chamar de React em cadastro. Vou dar um enter e ele vai fazer algumas perguntas, por exemplo, pergunta principal, qual framework a gente vai utilizar? A gente vai utilizar React, vou dar um enter. Você vai utilizar TypeScript ou JavaScript? Vamos utilizar JavaScript. Mas eu queria a opinião de vocês, vocês querem vídeo de TypeScript com React? Se você nem sabe o que é TypeScript, você quer um vídeo pra aprender? Se você quiser, já para tudo e comenta aqui, Rodolfo, eu quero TypeScript no canal. Comenta aqui embaixo pra eu saber se vocês querem ou não, tá bom? Não deixa de comentar. Vou colocar a JavaScript. Ele criou uma pastinha pra nós, agora a gente tem que acessar essa pasta pra começar. Eu vou aqui em arquivo, abrir e escolhi aqui ó, React cadastro que é a nossa pasta. Dois cliques e beleza. Mas ainda não tá pronto o nosso projeto, a gente tem que instalar as dependências. Na aula passada a gente aprendeu um pouco isso no Node, mas é bem parecido aqui no React. O nosso projeto, ele tem algumas ferramentas, bibliotecas que ele necessita pra que ele rode. Por exemplo, React, React DOM. Só que elas não estão instaladas. Pra instalar, a gente vai ir aqui ó, novo terminal e vai dar um npm install. Só isso, npm install. E aí ele vai instalar tudo o que é necessário. Tá certo? Tá instalando. Enquanto ele tá instalando, a gente vai utilizar Tailwind CSS para estilizar a nossa aplicação. Então a gente já pode também, já instalar o Tailwind CSS. Aqui no Tailwind, se você não conhece, o Tailwind é uma ferramenta. Aqui no canal tem vídeo de Tailwind, mas o Tailwind, ele é uma ferramenta pra nos auxiliar a criar o nosso código CSS. Tá bem comum a galera usar Tailwind, então vamos utilizar o Tailwind. Tem vídeo aqui no canal ensinando a utilizar o Styled Companies, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Que é outra ferramenta que a gente pode utilizar aqui no React. Eu vou dar um Get Starter. E aí ó, ele vai, ele tem as opções aqui. Aqui ó, desce um pouquinho. Onde que era? Peraí, peraí, peraí. Cadê? 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 Tem um lugar aqui, agora o Installation. Aqui ó, From Work Guides. From Work Guides. Eu quero mostrar a documentação bonitinha pra vocês. Pra ficar mais fácil de vocês fazerem depois sozinhos. Você vai aqui ó, e clica em VIT, que é a ferramenta que a gente já tá utilizando com o React. Vou criar em VIT. E olha só que legal. Ele já fala até os comandos que a gente tem que dar no VIT. Esses aqui a gente já deu. E agora os comandos que a gente tem que utilizar no Tailwind. Pra gente preparar o nosso projeto pra área do Tailwind. Então eu vou instalar as dependências que ele pede. O Tailwind, o Post CSS e o Autofixer. Eu vou dar um Enter aqui. Ele vai começar a instalar as dependências pra nós. Aí depois ele pede pra dar esse comando. NPX Tailwind Init. Que é pra gente inicializar o nosso projeto Tailwind. Então vou colar aqui também. Opa, está ali no lugar errado. Isso aqui é outra coisa. Ai Rodolfo, peraí. É aqui ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Aquele ali é o nosso projeto do back-end. Vou até deixar fechado aqui pra eu não confundir. Pronto. Instalou aqui. Já instalou. Vou dar um NPX Tailwind Init-P. Agora ele vai inicializar o nosso projeto aqui com o Tailwind. Ele já colocou algumas configurações. Inclusive o Tailwind ele pede pra gente mudar algumas coisas. Eu vou copiar isso aqui. Tudo ó. E veja que ele pede pra colocar no arquivo Tailwind config.js. Copia isso aqui e cola lá. Isso aqui é um comentário. Vou copiar também, mas não faz diferença. Pode clicar aqui também. Salvamos aqui. Além disso, ele pede pra que no index.css a gente cole esse código aqui. Vamos copiar. E aqui no Tailwind, no index.css. Esse arquivo aqui que ele está pedindo. A gente vai colar. Salvei. Fechei. Agora, basicamente, é só rodar nosso projeto que já vai estar funcionando. NPM Run Dev. NPM Run Dev. E aí, nosso projeto já vai estar rodando nesta porta aqui. Vou copiar. Vou colar aqui. E a gente está com o nosso projeto. Por enquanto não tem nada, nada, nada. Nosso objetivo é que nosso projeto fique... Eu perdi aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês como que o nosso projeto tem que ficar. Deixa eu pegar aqui pra gente ir tendo como referência. O nosso projeto tem que ficar assim. Por enquanto ele está assim, tá certo? Mas ele vai ficar assim. Vai ficar bem legal. A gente vai listar os usuários. Vai fazer o cadastro. E principalmente, a gente vai aprender a mexer com JWT também no front-end. Já aprendemos na aula passada, no back-end. Se não assistiu o vídeo da aula passada, assiste lá, faz. E volta pra essa aula aqui. Tranquilo? Então, a estrutura do React está pronta. Agora, vamos começar a organizar a bagaça. Tá certo? Primeira coisa. Quando eu vou fazer meus projetos do React, eu gosto de deixar um pouquinho mais organizado. Por exemplo, eu gosto de criar uma pasta chamada Pages. Eu coloco aqui dentro do SRC. E aqui dentro, a gente vai ter as nossas páginas. Então, por exemplo, eu já vou deixar pronta aqui a pasta onde vai ficar o cadastro. Aí vai ter a pasta do login, que vai ser as páginas que a gente vai ter. E vai ter a lista... Vou colocar a sua lista. Vai ser a nossa lista de usuários. Tá bom? Então, eu vou ter três pages aqui. E aqui dentro, a gente vai desenvolvendo o nosso código. Esse app.css a gente pode deletar. A gente não vai utilizá-lo. Tá certo? A gente só... Aqui no main também já tá tudo certo. A gente não vai precisar mexer aqui no main. Pode deixar quietinho esse arquivo. Tem vídeos mais introdutórios de React aqui no canal. Então, se você não entende alguma coisa que eu tô fazendo aqui, eu vou deixar no card aqui embaixo. Tem vídeos mais introdutórios de React. O index.css a gente já deixou tudo certo. E agora, aqui no app.css a gente vai deletar esse monte de porcaria que vem, que a gente não vai precisar. Tá certo? Posso deletar isso aqui. Posso deletar isso aqui tudo. E vamos deixar ele bem cru. Isso aqui pode ser uma div por enquanto. E aí, eu vou salvar. E ele tá dando algum errinho aqui ainda. Deixa eu ver. Ah, ele tá buscando o app.css, só que a gente já deletou esse app.css. Então, eu vou tirar aqui a importação também. E aí, acho que agora tá rodando bonitão. Vou colocar aqui, por exemplo, um H1. Cadastro. Só pra gente ver que deu tudo certo. Tá aqui. Beleza. A base do projeto tá pronta. Agora, a gente pode começar a codar, de fato. E ver nossa tela nascendo, crescendo. E também fazer as conexões com o back-end. Vamos começar, então, aqui pela tela de cadastro. Pra começar com a tela de cadastro, eu vou criar um arquivo aqui. Vou chamar de index.jss. Tá certo? Lembrando que tem um curso bem básico, bem introdutório a Direct aqui no canal. Se você tá meio perdido com o que tá acontecendo, corre lá nesse curso de React bem introdutório. Tá bom? Alguns temas eu passei mais rápido, porque tem um curso mais introdutório. Então, isso aqui é pra quem já sabe bem pouquinho de React. Tá certo? Mas não fica preocupado. Continua aqui no canal, que a gente tá aqui pra te ajudar. Aqui no nosso index, a gente vai criar um componente React. Então, eu já vou dar um function. Cadastro. 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 Tá certo? Depois, lá embaixo, a gente pode dar um export default cadastro. Dessa forma aqui. Beleza? Então, isso aqui, basicamente, é um componente React. Como nós estamos usando o tail-indice.ss, junto com o React, a gente pode, de forma simples, criar um return aqui e começar a codar. Eu vou, por exemplo, criar uma div, porque o nosso objetivo é criar isso aqui, nosso cadastro. Então, eu vou criar uma div, que vai ser tudo isso aqui. Aí, também, aqui dentro da div, eu vou ter, por exemplo, um H2. Esse H2 vai estar escrito ali, cadastro, como a gente tá vendo na tela. Aqui embaixo também, eu vou ter um formulário. Por quê? Isso aqui é um formulário, nome, e-mail e senha, que é onde a gente vai cadastrar o usuário. Então, eu vou colocar aqui, input. Dessa forma que a gente pode fazer o input. Aí, eu coloco o placeholder, que é aquele textinho que fica ali. Nome, vou fazer dessa forma. Nome, e-mail e, por último, senha. Aqui no input, a gente pode colocar o type dele. Então, esse aqui pode ser type text. Esse aqui pode ser type e-mail mesmo. Cadê? Control barra, control espaço, ele dá a opção de completar. Esse aqui vai ser e-mail. Esse aqui vai ser do tipo, adivinha? Password. Esse aqui, ó, control espaço. Você procura aqui, ó. Cadê? Password, que é a senha. Beleza, salvei aqui, voltei. E, por enquanto, se eu atualizar, ele não vai mostrar. Ah, peraí. Não vai mostrar porque eu ainda não criei a rota. Rodolfo, cadê? Não tá na tela. Erro meu. Vamos criar já a parte de rotas para a gente conseguir ver isso aqui na tela. Para isso, a gente vai utilizar o React Router DOM. O que são as rotas da nossa aplicação? Bem, quando a gente quer navegar num site, essa rota aqui de cadastro, por exemplo, tá na principal. Quando eu clicar em fazer login, ó, aqui é barra login. Daqui a pouco, a gente vai navegar para a listagem de usuários. Então, vai ser barra lista de usuários. Então, isso são rotas. Então, são caminhos ali dentro da minha aplicação. E para eu criar esses caminhos dentro do React, a gente utiliza uma biblioteca chamada React Router DOM. Então, eu vou clicar aqui, ó, React Router DOM. Vai estar explicando como usa. Eu vou clicar em Get Started. Aí, ele vai dar todo o tutorial, ensinando. Mas, o principal para nós agora é instalar. Cadê o... Cadê, cadê, cadê? Eu não sei onde está a parte de instalação, mas eu vou instalar aqui porque eu sei de cor. Vou dar um Ctrl-C aqui para parar. Vou dar um npm. Instal React-Router-DOM. React Router DOM. Ok? Clicou para instalar o React Router DOM. Está instalado. Beleza, vamos voltar a rodar. Npm Run Dev, para ele poder usar. Por que Npm Run Dev? Eu estou utilizando o VIT. E toda vez que a gente quer rodar nosso projeto, no VIT a gente usa o Npm Run Dev. Combinado? Cliquei aqui, ele já voltou a rodar. E agora, a gente vai fazer a parte de roteamento. Ou seja, eu tenho meu componente, mas eu preciso avisar quando que esse componente vai ser chamado. Para isso, a gente vai aqui no nosso app novamente. E aqui dentro do app, a gente vai criar toda a parte de roteamento. Está certo? Eu vou importar alguns carinhas lá do React Router DOM que a gente acabou de instalar. Então, eu vou importar o Browser Router. Está certo? Vou importar também um cara chamado Rout. Vou importar o Routes e o Navigate. Já vou deixar esses caras importados que a gente vai usar todos depois, depois, depois. Está bom? Vamos lá, então. Aqui eu coloquei só cadastro. Depois a gente tira isso. Já vou tirar isso aqui. E aí, para a gente criar a nossa rota, a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro dessa... Pode ser até tirar essa dívida aqui. Não precisa dela. Eu vou pegar o Browser Router, que a gente importou aqui. E dentro desse Browser Router, a gente vai criar aqui nossa estrutura de rotas. Para isso, eu preciso criar o Routes. Eu chamo o Routes. Então, eu vou ter o Browser Routes. O Routes. Isso aqui tem tudo na documentação do React, tá, galera? Se eu for lá na documentação do React, tem tudo de trinchadinho, bonitinho. Aqui na documentação do React Router DOM, você vai em Get Starter. Você vai clicando aqui em Tutorial, Exemplos. E aí, ele vai trazendo tudo para vocês. Tranquilo? E aqui dentro de Routes, a gente vai criando as nossas rotas. Por exemplo, eu vou criar a minha primeira rota. Essa primeira rota... Eu não preciso disso aqui. Pode ser assim. Tá bom? Esta primeira rota, eu vou falar que ela vai ter um Path. Ou seja, o Path é o caminho ali. É barra cadastro? É barra o quê? Qual que vai ser a rota? Eu vou colocar a sua barra. O que é o barra? O barra é o principal, né? Então, quando eu acessar o endereço do meu site, ele vai cair aonde? Aí, eu vou colocar que ele vai cair no Element de Cadastro. Tá certo? Aí, o meu cadastro não está importado ainda. Opa, eu faço dessa forma aqui no React. Ele não está importado. Opa, tem que fechar aqui. Tá bom? Aí, é só importar. Eu vou importar cadastro from. Vamos lá. Ponto barra pages barra cadastro. Tá aqui. Vou salvar. E com isso aqui que a gente fez, olha só que legal. Quando a tela principal abre, eu já estou aqui com o meu cadastro. Por enquanto, ele está feio, mas a gente já vai estilizá-lo. Ele vai ficar bonitão. Então, a parte de navegação já está pronta. Rodolfo, mas por que browser router, routes? É assim que o React router don't funciona. Se eu quisesse, por exemplo, rapidinho. Eu vou criar aqui o login. index.j.sx. Aqui, function, login, mesma coisa. Return, vou colocar aqui só uma div, escrito login. Tá certo? Opa, aqui é parênteses. Tá bom? E aí, vou dar um export default login. Tranquilo. Criei outro componente aqui, bonitinho. Certo? Deixa eu só colocar aqui, ele dentro de um, por exemplo, do H2 aqui. Login. Beleza. Salvei aqui. Se eu for aqui, eu posso importar o meu login. Lá de pages barra login. E aí, eu crio outra rota aqui. Agora, eu vou ter a rota de login, que vai ser quando eu acessar barra login. Salvei. E aí, ó, eu tô aqui na raiz, eu tô em cadastro. Tô aqui na raiz, tô em cadastro. Se eu for em barra login, agora ele navega pra barra login. Claro que a gente pode fazer isso utilizando links e botões. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Eu só queria que você entendesse essa parte aqui do roteamento. Vamos voltar agora pro cadastro. E vamos continuar aqui no cadastro, estilizando aqui, organizando o nosso componente. Faltou o nosso botão também. Então, eu vou colocar um botão. Cadastrar. Cadastrar-se, por exemplo. Pode ser um botão aqui. E, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Já tenho uma conta, faça login. Então, tem essa parte aqui, que vai ser um link também. A gente vai colocar no nosso. Isso aqui pode ser fora do... Opa. Por enquanto, ele vai ser um link. Tá bom? Depois, a gente vai colocar um elemento do React RouterDom. Na verdade, a gente já pode até colocar. Eu vou importar lá do React RouterDom um cara chamado link. Quando a gente quer navegar dentro do React, a gente utiliza esse carinha aqui, que é um componente do React chamado link. E aí, aqui no link, eu falo pra onde que ele vai navegar quando clicar nesse link. A gente usa esse to e eu falo pra onde. Cara, eu quero que você navegue para barra login. Ou seja, quando eu clicar nesse link, ele vai navegar para barra login. Combinado? Então, se a gente voltar aqui, se eu clicar aqui, ele navegou para barra login. Clicou aqui, navegou para barra login. Combinado? Que é esse elemento aqui. Certo? Vamos continuar. Agora, a gente vai realmente utilizar essa bagaça, porque ela tá muito feia. Aqui no nosso Tailwind, quando a gente vai estilizar, a gente usa classes para tudo, né? Não sei se você já usou Tailwind antes, mas cada classe no Tailwind, você pode olhar a documentação dele. Ficar aqui em Docs. E aí, você vai começando a fuçar aqui. Por exemplo, cara, eu quero mudar a cor. Tailwind, cada cor, ele tem um prefixo. E a gente vai utilizando esses prefixos aqui. Eu quero mudar, por exemplo, eu quero mexer com o display. Display flex. Display grid. Como que eu coloco? Só de eu escrever flex, só de eu colocar a classe flex aqui, ele já entende que eu quero utilizar o display flex. Então, ao invés de eu ficar criando o CSS no arquivo separado, com o Tailwind, tudo que eu quero colocar de CSS, eu utilizo classes. Por exemplo, eu quero mexer no position. Ah, eu quero que o meu position seja fixed. O que eu faço? Eu coloco fixed. Ah, eu quero mudar o background. Aí você vai lá e muda o background. Rodolfo, como que eu pesquiso? Ó, tem várias coisas aqui, tá certo? Você pode pesquisar aqui, ó. Por exemplo, ah, quero mudar a cor do fundo. Colocar uma imagem no fundo. O posicionamento do fundo. Ah, o background color. Background color. Aqui, ó. Então, se eu quiser mudar o background color, eu quero que ele fique todo preto. Eu coloco bg black. Então, eu vou aqui, class name, que no React não é class, é class name. Coloco bg black. Isso aqui é o Tailwind trabalhando. Coloquei bg black. Agora você vai ver que o fundo, ó, do meu componente, ó, tá preto. Por quê? Porque eu coloquei a classe do bg black. Tá certo? Por exemplo, cara, agora eu quero colocar um widget. Quero mudar um widget. Cara, você pode ir aqui, ó. Pesquisar. Por exemplo, a gente vai mexer no widget agora. Olha só. Tem todas as opções aqui, ó. Cara, eu quero um widget zero. Eu quero um widget de um pixel. Assim por diante. Por exemplo, eu quero que ocupe o máximo do conteúdo. Max content. Tá certo? E aí, ó, tem várias opções também aqui, ó. Então, aos pouquinhos, você vai pegando e com o tempo vai sendo automático. Por exemplo, eu quero que a minha margem no eixo X seja automática. Tá certo? A gente tem o eixo X e o eixo Y. Então, margem no eixo X. E olha só, o Tailwind, ele completa pra nós. Pra isso, é legal você instalar a extensão do Tailwind. Então, você vai aqui em extensões. Tailwind, aqui, ó. Esse aqui, ó. Tailwind, CSS, IntelliSense. Por exemplo, eu quero que a margem no eixo Y seja automático. MX alto. Eu quero que a margem em cima seja MT10. Não é exatamente 10 pixels. Se você for ver aqui a parte de margem, ó. Por exemplo, eu tenho o MX, que é o eixo X aqui, né? Direita e esquerda. Eu tenho o MY, que é em cima e embaixo. Eu tenho o MT, que é top. Tá certo? E aí, ó. E aí, ó. Por exemplo, eu coloquei um MT10. MT10, ó. Se a gente descer aqui, você vai ver que o MT10, o 10, ele é o quê? 2.5 RM. Tá certo? Então, essa é a nomenclatura do, ó. MT10 aqui, ó. Margem top de mais ou menos 2.5 RM. Então, com o tempo, você vai pegando essas nuances do Tailwind. Tá certo? É lendo documentação. Então, eu quero um MX alto. Eu quero um MT10. Aí, eu quero que o meu background, ele seja branco. Então, eu vou dar um BG White. Eu quero que o meu padding seja um P8. Lembrando que não é 8 pixels. É de acordo lá com o Tailwind. Quando eu coloco o P8, ele vai aplicar o padding em todas as direções. Tá certo? Ah, eu quero colocar uma borda também. Então, ó, eu vou salvando aqui. E aí, você vai vendo que o nosso componente já tá mudando, ó. Olha só que legal. O que mais que eu quero colocar? Ah, eu quero que minha borda seja grey, seja cinza e seja um tom de cinza 300. Lá tem a paleta de cores também. Você consegue ver qual que é o tom 300. Eu quero que a borda, ela seja arredondada. Então, eu posso utilizar aqui, ó. Em vez de eu colocar o border radius, eu tenho um cara chamado rounded. E aí, eu coloco quão arredondado. Se é pouquinho, se é muito. Eu vou colocar LG, que é largo. Então, eu quero uma borda maior. Ah, eu quero um box shadow também. Eu posso colocar um shadow LG. Salvei. E aí, ó, você vai ver, ó. Ele adicionou um box shadow. Adicionou a borda. Adicionou tudo bonitinho. Putz, os elementos aqui não estão legais. Vamos estilizar um por um. Por exemplo, eu tenho aqui o meu H2. Então, eu vou ter um class name. Eu vou colocar o texto dele. Eu vou colocar ele como 2XL. Então, vai ser um texto um pouco maior. O tamanho do texto. Eu quero um font bold. Ou seja, a minha fonte vai ficar mais grossinha. Beleza. Além do font bold, eu quero colocar uma margem. Então, a margem embaixo, eu vou colocar mais ou menos 6. Tranquilo. Além disso, eu vou centralizar. Então, eu vou dar um text center. Então, a gente vai traduzindo tudo do tailwind em CSS. Eu quero também que o texto seja gray. E o nível vai ser mais ou menos 800. Text gray, 800. Salvei. E está aqui, cadastro. Bem parecido. Igual o que a gente está precisando aqui. Daqui a pouco, a gente arruma o posicionamento dele. Vamos um por um. Eu estou passando algo mais introdutório. Claro que dava para fazer de outro jeito. Mas, dessa forma aqui, para quem está começando, fica mais fácil de entender. Aqui também, no nosso input, a gente pode mexer. Eu vou falar que o it dele vai ocupar todo o espaço que ele tem disponível. Eu vou colocar um padding na esquerda e na direita. Posso colocar um padding em cima e embaixo também, um pouco diferente. Posso colocar uma borda. Eu também posso trocar a cor da borda. Vou colocar um gray. Acho que um gray 300 vai ficar legal. Eu vou arredondar um pouco a borda dele também. Então, eu vou colocar um rounded MD. Opa, vou andando aqui. Vou andando aqui. Tem bastante coisa. Além disso, uma coisa que eu não gosto é que quando eu clico aqui, Às vezes eu clico, fica essa linha azul. Então, a gente pode tirar. Isso aí é o outline. Então, a gente coloca uma propriedade chamada focus, dois pontos, outline non. O que é o outline non? Quando eu focar o meu input, ele não vai ter mais essa linha azul. Então, agora não tem mais essa linha azul. Acabou. E aí, a gente basicamente terminou a estilização do input. Só que os outros estão feios. O que a gente faz? Eu vou pegar aqui esse class name desse input. Vou copiar até o final aqui. E aí, eu colo para os outros. Colo aqui. Colo aqui. Tá bom? Lembrando, estou fazendo de uma forma mais simples. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Foi aqui. Pronto. Ok. Perfeito. Perfeito. Bonito, bonito, bonito. A única coisa que aqui, eles ficaram um pouco juntos, mas a gente pode mexer no form. A gente pode adicionar um flex e eles vão se separando. A gente já mexe aqui no form, vamos aproveitar que a gente está com a mão na massa aqui e vamos mexer no nosso button. O nosso button, eu vou fazer o seguinte nele. Eu vou falar que o class name dele aqui, eu vou dar um W full. Ou seja, ele vai ocupar todo o espaço. Vou mudar também o fundo dele. Então, eu vou colocar um BG blue. E aí, você pode escolher o tom de azul que você quer. Eu vou escolher, por exemplo, esse 500 aqui. Essa extensão do Tailwind ajuda bastante. Então, não esquece de instalar a extensão e também não esquece do like. Se você está assistindo até aqui, comenta aqui o que você está achando desse vídeo. O que você quer aqui no canal. Comenta para eu saber para trazer os próximos vídeos. E deixa aquele like maroto que, olha, dá trabalho fazer esses vídeos. Então, deixa aquele like maroto. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Vou colocar um texto aqui também. Vou colocar um text white para o meu botão ficar branco. Vou colocar um padding também. Vamos colocar um padding, acho que dois, está bom. No eixo Y. No eixo X, eu vou colocar um padding um pouco maior. Lembrando, Y aqui, em cima e embaixo. X, esquerda, direita. Vou deixar ele arredondadinho, mas não muito rounded MD. O que mais que a gente pode mexer? Vou colocar um hover. O que é o hover? Quando eu coloco o mouse em cima, eu quero que ele mude um pouquinho de cor. Ou que, sei lá, fique... Por exemplo, eu posso colocar um hover underline. Underline. Aí o hover underline, quando eu coloco aqui, está vendo? Ou você poderia colocar um hover, colocar, mudar o BG. Sei lá, vou colocar BG, blue. Só que eu vou colocar um blue mais clarinho. Por exemplo, blue 300. E aí, quando eu coloco o mouse em cima, fica... Ah, 300 ficou muita coisa. Vamos colocar o 400? Vamos colocar o 400 aqui. BG, 400. Coloquei. Aham, maravilha, maravilha, maravilha. Faltou a gente mexer aqui no nosso formulário, para o nosso formulário não ficar... Então, vou colocar aqui. Nosso formulário, a gente pode colocar aqui um flex. Só de eu colocar um flex, ele vai deixar um do lado do outro. Mas eu não quero um do lado do outro, Rodolfo. E agora? Ó, novamente. Vai aqui na documentação. Por exemplo, a gente usa muito flex. Ah, cadê? Flex. Flex, flex, flex. Cara, quero flex 1, ocupar toda a tela. Flex alto. Tudo que você precisar do flex está aqui. Por exemplo, agora o item está um do lado do outro. Eu não quero eles em row, em linha. Eu quero eles em coluna. Cara, eu quero eles em coluna. Como que faz? Vamos pesquisar aqui, ó. Cadê onde ensina? Flex direction. Eu quero flex direction. Ah, eu quero flex direction row. Não, eu quero column. Então, eu coloco flex traço col. Ah, você copia aqui. Vai aqui. Flex col. Salvei. Você voltar aqui. Já está um debaixo do outro. Beleza. Mas, eu quero que os itens fiquem distantes um do outro. Está muito grudado. Ah, isso aí, ó. É o flex. É o gap, ó. Inclusive, tem vídeo de flex aqui no canal. Display flex. Você não entende? Cara, de quanto que eu quero o gap? Ah, eu quero um gap de... Não sei. Um pouco maior. Aí, você vê aqui. Ah, um gap 8, 9. Ah, eu quero um gap 8. Acho que 8 é muita coisa. Vamos pegar um gap 6. Copio aqui. Colocar aqui, ó. Gap traço 6. 5. Vamos ver como fica o 5. Salvei. E aí, ó. Ah, beleza. Já está legal. Tranquilo. Falta esse carinha aqui e a gente já resolve isso aqui. E o legal é que esse CSS vai dar para ser reutilizado em vários locais da aplicação porque vai ficar bem parecido. Link aqui, ó. Vou dar um class name. A gente vai ter que mexer nesse carinha aqui, ó. Deixa eu ver como que ele está. Ah, não tem muita coisa, não. A gente vai mexer no text dele. Cadê, 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 cadê? Vou colocar aqui um text blue. Vou colocar um pouquinho mais escuro, ó. Esse 700 aqui eu acho que vai ficar bem bonitinho. Vou colocar um hover nele, underline, igual a gente tinha feito ali. Vou colocar ele também ao centro. Então, vou dar um text center. Salvei aqui. Não centralizou. Então, a gente faz isso aqui, ó. Não sei porque ele não centralizou, mas a gente faz isso aqui, ó. Vou colocar aqui uma margem. Vou aproveitar e colocar uma margenzinha também. Vou colocar o display dele como block. Certo? Só de colocar block já fica com o display block. E aí, deixa eu colocar o text center que agora eu acho que ele vai. Vamos ver. Se não, eu uso o display flex. Agora foi. Só coloquei o display block, aí ele foi. Tá certo? Então, eu acho que tá ok. Agora só vamos mexer nesse cara aqui que ele não ficou no lugar certo. Vamos mexer aqui no widget dele. A gente tinha colocado a margem alto, mas a gente não mexeu no widget. Eu vou colocar um max widget nele aqui de 4. Ou seja, ele não vai querer ser mais do que isso aqui. 4 não. Eu vou colocar MD, que ele sempre pega o tamanho médio aqui. Salvar. Já ficou bem legal. Beleza, já ficou do jeito que a gente queria. Mas agora a gente vai fazer a parte muito importante, que é o quê? O CSS é o de menos. Por quê? Agora eu quero cadastrar o meu usuário. E aí, essa parte é muito importante. Na aula passada, a gente criou o nosso back-end. Eu tô com ele aberto aqui. Se você não tem o back-end, é só clicar aqui embaixo, clonar o repositório, baixar o arquivo no seu computador. Eu vou deixar aqui embaixo o link do projeto da aula passada. E aí, na aula passada, a gente criou esse back-end aqui. Agora, a nossa missão é, quando eu clicar em cadastrar, ele acessar aqui o meu servidor e realmente cadastrar. Isso aqui tá com um banco de dados, tá bonitinho, tá tudo certinho, certo? Então, você vai baixar. Tem que dar um npm install aqui, pra instalar todas as dependências. E aí, a gente precisa rodar esse cara pra que a gente conecte nele. Eu vou dar um node, ó, node-watchserver.js, que é esse cara aqui. Vou dar um enter. E aí, ó, servidor rodando, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que tem aqui e o que não tem, porque na aula passada, na nossa aula passada, a gente utilizou, a gente mexeu em tudo aqui. Agora, o ponto vai ser conectar. Aqui dentro, a gente tem as nossas rotas, tá certo? Se eu for aqui em routes, a gente tem as rotas privadas, que a gente vai precisar do token, tá certo? Que é a rota de listar usuários, mas a gente tem em rotas públicas, por exemplo, a rota de cadastro, que é essa rota que a gente vai acessar, que a gente vai cadastrar um usuário. Para cadastrar um usuário, eu preciso mandar o e-mail, o name e o password. E eu já tenho esses caras aqui. Então, vamos pegar esses caras, enviá-la pro nosso back-end, pra que a gente consiga conectar. Antes da gente fazer essa conexão, eu preciso pegar esses dados aqui. Por exemplo, eu vou digitar o nome aqui, Rodolfo, tá certo? Uma informação de e-mail, por exemplo, Rodolfo. E-mail, jrodolfo, arroba, e-mail, ponto com. E uma senha, 123123. Exemplo. Eu preciso primeiro pegar esses dados, para depois enviar para o back-end, tá bom? Aqui, quando a gente trabalha com formulários no React, tem várias formas de eu pegar isso aqui. Por exemplo, tem uma biblioteca chamada React Rookform, que pode nos ajudar com isso. Eu tenho um vídeo só falando da React Rookform, mas eu não vou utilizar essa biblioteca, porque tem que configurar um monte de coisa, o vídeo vai ficar muito longo. Eu tenho um vídeo dedicado só pra essa biblioteca. Então, a gente vai utilizar algumas ferramentas do React mesmo. A gente pode usar aqui o useHalf, e aí a gente pega esses dados. Então, o primeiro passo, vamos pegar esses dados, e aí depois a gente manda ali pro nosso back-end. Pra eu utilizar o useHalf, eu vou importar aqui do React, ó. Import useHalf, lá de dentro do React. Beleza, não tem segredo. E pra cada input, eu vou ter que criar, por assim dizer, uma referência. Eu vou ter que falar quem é quem, quem é cada input, e aí eu consigo pegar os dados de dentro dele. Então, eu vou criar aqui, ó, por exemplo, o nameHalf, que vai ser igual useHalf. Rodolfo, mas por que useHalf? Calma, é coisa do React, é só confiar no processo. Com essa informação, dessa forma, e fazendo mais uma coisinha ali, a gente vai conseguir pegar o que tem dentro do input. Aí eu vou criar um para o e-mail, e vou criar um também ali para a senha. Então, eu vou te chamar de passwordHalf. Beleza? Agora, eu preciso, ele não vai adivinhar, né? Eu preciso avisar qual que é o input que ele vai pegar os dados. Então, por exemplo, esse nameHalf, eu vou lá no input de name, tem uma propriedade chamada ref, ó. Ele até completa pra mim, ó, ref. E aqui dentro dos bigodinhos, eu coloco, ó, nameHalf. E aí eu faço a mesma coisa pros outros, só que cada um vai ter o seu nominho. Então, o e-mail ref eu coloco aqui, o password ref eu coloco aqui. Beleza! Legal! Show de bola! Só que quando que eu quero pegar esses dados? Bem, quando eu clicar no botão e submeter o meu formulário. Como esse cara é um formulário, eu tenho acesso aqui, ó, a um carinha chamado onSubmit. OnSubmit. Ou seja, quem que eu chamo quando eu clicar no botão aqui de enviar os dados? Eu vou chamar o handleSubmit, ok? HandleSubmit. Que é uma função que a gente vai utilizar aqui para pegar os dados quando a gente clicar. Então, eu vou criá-la aqui, ó, porque ela não existe, né? Function, handleSubmit. Beleza? E agora eu só vou dar um console.log, por exemplo, no nameRef, só para a gente ver se deu certo, ok? Então, importamos os iRef aqui do React, criamos as variáveis, perfeito. Aqui no meu form eu coloco que função será chamada quando eu enviar todos os dados e vamos ver se está certo. Vou colocar aqui o nome, ó, rodolfo, e-mail, blá, 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 arroba, e-mail.com, senha, talalá, talalá. Vou clicar aqui com o botão direito, inspecionar e aqui no meu console, tá bom? Dei um console.log e eu consigo ver os dados. Só um detalhe, vai dar uma coisa errada, vocês vão ver. Olha só o que vai acontecer. Cadastrar-se, olha só, ele reiniciou a tela. E eu não quero que ele faça isso, porque afinal reiniciou a tela, sumiu tudo, o que está acontecendo? Para que isso não aconteça, a gente precisa fazer o seguinte. Aqui no Submit, chega vários dados, várias informações. Eu vou chamar essas informações de event, tá bom? Você pode chamar de, algumas pessoas vão chamar só de e, eu vou chamar de event. Você pode dar o nome que você quiser. E aí aqui a gente faz o seguinte, ó, event.preventdefault, dessa forma aqui, tá bom? Inclusive até, você pode até pesquisar aqui, ó. Eu tinha até pesquisado, ó, para não errar, ó. Você pode copiar aqui do Google, porque às vezes ele não, ele, ó, ele não está completando. Então para não ter perigo de errar, copia lá, pode ir lá, pesquisar, prevent.default e não ter erro. Programador é isso, ficar pesquisando todo o tempo, tá bom? E como bom programador, você vai deixar aquele like maroto agora, né? Se não deixou ainda, deixa o like. Se inscreva aí no canal e envia para um amigo seu que quer aprender React. Vamos lá, beleza. Vamos testar de novo. Não esquece de salvar. Agora não é para ele reiniciar a tela. Então eu vou colocar aqui os dados, blá, 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 e-mail e a senha. Cadastrar-se. Ó, eu vou clicar aqui e veja que está chegando o valor. Então o valor está chegando dentro de current.value. Então se eu colocar aqui, ó, .current.value. Salvar. Eu posso conferir dos três, ó. Tanto o e-mail, tanto o password. Salvei. Vou limpar aqui. Cadastrar-se. E ele está trazendo os dados para mim. Agora eu preciso pegar esses dados e enviar, ó, ó, lá para o meu back-end. Para isso, a gente utiliza uma biblioteca chamada Axios. Axios, tá vendo? Axios. Certo? É, você pode ler a documentação, mas é claro que eu vou te ensinar aqui. Vamos instalar o Axios, então o npm install Axios. Axios. É o nosso Axios, beleza? Voltei aqui. Vou parar o servidor. Ctrl-C, Ctrl-V. Colou aqui, beleza? Volto a rodar. Npm. Rundev. Certo? Lembrando que o meu back-end já está rodando aqui. Se você não pegou o seu back-end, pega aqui embaixo, salva, roda ele aqui, tá certo? Importante, não é só rodar. Na aula passada, a gente teve que colocar algumas configuraçõezinhas e tal. Então esse aqui é o meu back-end. Isso aqui é as minhas configurações. Então pode ser que o seu não funcione, porque está com as minhas chaves aqui. Então eu tiraria um tempinho e assistiria a aula passada, faria o projeto, que com certeza você vai vir para essa aula muito mais antenado, muito mais preparado. Certo? Combinado? E qualquer dúvida você sabe, comenta aqui embaixo qual é a dúvida que você está tendo para eu te ajudar. Meu objetivo aqui é ajudar o maior número de pessoas a se tornarem os melhores programadores. Combinado? Já instalei o Axios. Agora a gente vai criar a configuração do Axios. Eu vou criar aqui uma pastinha, aqui fora, chamada services. São boas práticas da programação, tá? Então toda vez que eu vou acessar ali um servidor, é legal a gente criar uma pastinha separada para criar essa conexão. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado api.js. Beleza. Aqui dentro eu vou importar o Axios. From Axios. E aí a gente vai fazer o seguinte, vou chamar de api. E aqui nessa api eu vou fazer o seguinte, Axios.crit. Rodolfo, por que Axios.crit? Bem, é só ler a documentação que eles ensinam a gente criar essa conexão. Aí eu vou colocar aqui os bigodinhos, tá certo? E aqui dentro, se você der um ctrl espaço, ele tem várias coisas que a gente pode colocar. A gente está interessado nesse aqui, base URL. O que é o base URL? O endereço que a gente vai acessar. No nosso caso aqui, quando a gente cria o nosso back-end, se for aqui em server, a gente está na porta 3.000. Então eu estou no meu computador na porta 3.000. Então é local host. O meu back-end está rodando na 3.000. O meu front-end, por exemplo, está na 5.173, tá certo? Então é assim. Inclusive você pode até copiar isso aqui, para você não errar. Vou copiar isso aqui. Pode copiar tudo. Vamos aqui e colar. Só que aqui não é porta 5.173, é porta 3.000. Vou dar um export default. Beleza, minha conexão está sendo feita. Agora eu vou lá no meu cadastro. Vou importar a API que eu criei. Então eu vou importar a API lá. From. . 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 Quando que eu vou chamar a minha API? Ou seja, quando que eu vou enviar os dados? Bem, quando ele cai aqui no random submit. Quando que ele cai no random submit? Quando ele clica aqui no botão do formulário. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses dados e vou enviar lá para o meu servidor, correto? Eu já tô com a minha API e a gente vai fazer o seguinte. Toda vez que eu me comunico com uma API, com um servidor, por mais que esteja rodando no meu computador, a gente chama isso de uma requisição assíncrona. Por quê? Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Quanto tempo vai demorar para chegar lá e comunicar com o banco de dados? Então toda vez que a gente faz esse tipo de requisição, por assim dizer, fora da nossa aplicação, é uma requisição assíncrona. Então eu preciso colocar o async aqui na frente para avisar o JavaScript que agora vai ser uma requisição assíncrona. Tá certo? Aí a gente coloca o await, perfeito? E aí eu pego e faço o seguinte. Eu vou pegar a minha API que eu criei, ok? Eu já importei ela aqui. E eu coloco o método. Se você assistir as aulas passadas do canal, eu expliquei sobre métodos HTTP. Mas se você for aqui em public, a gente vai comunicar aqui com o cadastro. O cadastro, ele é um método post, tá certo? Aqui no canal tem curso de Node, onde eu explico o que é post, o que é put, o que é delete. Vou deixar o curso aqui embaixo, no card também. E aí a gente vai no post em barra cadastro. Então o que eu faço aqui? Eu coloco a API.post. E aí, ó, API.post. E coloco aqui aonde que eu vou acessar a API. E no meu caso é barra cadastro. Beleza. Só que eu quero enviar algumas informações para a API. Ela tá esperando que no método post, em barra cadastro, eu envie para ela, ó, e-mail, name e password. Então eu preciso enviar esses dados que vão chegar pelo body. Então como que eu faço isso? Eu coloco uma vírgula aqui, coloco aqui os bigodinhos, e aí eu preciso mandar name. Onde tá o name? O name tá aqui, ó. Name, ele chega em name. half current.value. Beleza. Eu preciso mandar também o e-mail. E-mail vai aonde? Aqui, ó. E-mail.half current.value. Ah, o que mais? Eu preciso enviar o password. O password tá onde? O password tá em password.half current.value. Beleza. Vou até deletar isso aqui. E estou basicamente, quando eu clico no botão, eu acesso a minha API e envio todos os dados. Se você quiser ser um pouco mais profissional, a gente pode criar aqui um try. O que é o try? O try, o try cat é uma estrutura, ó, try cat. Vou te explicar. A estrutura é o seguinte, ele vai tentar fazer o que tá aqui dentro. Caso dê algum pau, dê algum erro, ele cai no cat. Então, aqui no final, se deu tudo certo, eu posso colocar um alert ali na tela. Usuário cadastrado. Com sucesso. Agora, se caiu no cat, eu posso, ou seja, se deu erro, eu aviso, ó. Erro ao cadastrar usuário. Certo? Então, eu criei uma estrutura de try cat. É importante você colocar nos seus códigos, porque caso dê algum erro, você precisa avisar pro usuário que deu algum erro. Então, aqui é automático. Caso dê um erro aqui dentro, automaticamente ele vai cair aqui. Tá bom? Vamos salvar e vamos ver, ó. Nosso servidor já tá rodando. Vamos ver se essa informação vai chegar e você vai cadastrar o usuário lá no banco de dados. Será que vai? Será que não vai? Vamos lá, vamos ver. Então, eu vou cadastrar o Rodolfo. O e-mail do Rodolfo vai ser rodolfom.com A senha dele vai ser 123123. Cadastrar-se. Erro ao cadastrar usuário. Peraí, peraí. O que tá acontecendo? Que erro é esse? Rodolfo, vamos ler o erro. Ó, o erro que deu foi. Ó, erro. Você, então, foi bloqueado, né? By Cores. Pela política de Cores. Por quê? O que é esse Cores? Olha, Access Counter Allure Origin. Por que eu fui bloqueado? Bem, basicamente, o que é esse tal de Cores? Por segurança, por segurança, quando você vai comunicar um servidor com uma página, o servidor, por padrão, ele não aceita qualquer página. Por quê? Imagine se eu, Rodolfo, pudesse me comunicar lá com o servidor do Instagram, ou da Amazon, do Google. Então, você entende que abriria brecha pra hackers, abriria brecha pra pessoas mal intencionadas? Então, por padrão, os servidores sempre vão bloquear tudo. Eles só vão aceitar requisições de sites que eles confiam, de sites que estão aprovados. Por isso que existe esse Cores. Então, o Cores, basicamente, é uma defesa, é um mecanismo pra que você cadastre que sites podem acessar o seu back-end. Pra isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu back-end e a gente precisa habilitar o Cores. Eu vou parar de rodar aqui, vou dar um clear aqui, ó, tá certo? A gente precisa instalar o Cores. Então, eu vou dar um npm install cores, ó. Npm install cores. Clica aqui e instala. Instalado. Ok. Vou voltar a rodar. Melhor, vamos configurar primeiro, depois a gente volta a rodar. Então, eu vou aqui no meu server. Vou importar o Cores que eu instalei. Então, eu vou importar Cores, from Cores. E agora, no Express, toda vez que eu quero utilizar alguma coisa na minha aplicação, eu faço assim, ó. Tá vendo? A gente queria falar que nossa aplicação, ela utiliza JSON. A gente faz dessa forma. Então, eu vou fazer assim, ó. App.useCores. Agora, eu basicamente habilitei o Cores na minha aplicação. Quando eu faço dessa forma, agora eu habilitei que qualquer um pode acessar a minha aplicação. Como é um ambiente de testes, a gente deixa qualquer um. Claro, que se fosse no ambiente profissional, você pode colocar o que a gente chama de whitelist aqui. O que é whitelist? A lista de sites que podem acessar. Então, vamos supor que o meu front-end fosse www.meusite.com.br. Aí, a gente colocaria o meusite.com.br aqui. A gente faria uma configuração aqui dentro, onde somente esse site vai poder acessar o meu servidor. Aí, o que acontece? Só esse site que vai ser permitido acessar o servidor. Se outro site quiser, não vai rolar. Mas, como a gente tá em ambiente de teste, vamos fazer isso aqui. Eu vou salvar, pode fechar aqui. Vamos voltar a rodar. Cadê aqui? Node-watch server.js. Tá rodando. Agora, vamos tentar, de novo, cadastrar o usuário. Vou limpar aqui, cadastrar-se. Ahá! Demorou um pouquinho, mas o usuário cadastrado com sucesso. Demorou um pouquinho, porque é aquilo que eu falei pra vocês. Ele tem que ir lá no servidor, bbb, blá, blá, blá. Usuário cadastrado com sucesso. Por enquanto, a gente não tá vendo, porque daqui a pouco a gente cria a nossa lista de usuários. Mas, vamos fazer nossa tela de login bem rapidinho. E aí, com a tela de login, a gente já vai conseguir ver se o usuário foi cadastrado, se tá tudo certo. Se você já quiser ver o usuário cadastrado, na aula passada, eu ensinei como você pode fazer isso. Tá certo? Por exemplo, se você for aqui, a gente usou o Thunder na aula passada, o Thunder Client. Se a gente for aqui no Get, é que ele vai pedir o token. Inclusive, na aula passada também, até vou mudar uma coisa aqui. O nosso token, ele tá de apenas pouco tempo. Cadê, cadê, cadê? A gente configurou, ah não, eu configurei pra 7 dias. Nosso token tá pra 7 dias. Tá bom? Mas, na aula passada, a gente aprendeu. Então, você pode ir lá e ver a listagem de usuários. Eu não vou conseguir listar os usuários, porque eu estou sem token. Tá bom? Eu não vou criar um token agora. Mas, já vamos criar a tela de login e vamos ver se tudo deu certo. A tela de login, ela vai ser muito parecida com a de cadastro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl A aqui, tá certo? Pra agilizar a nossa aula. Vou dar um Ctrl C. Vou aqui na tela de login e vou dar um Ctrl V. Vou mudar as informações que eu preciso. Aqui vai ser login, por exemplo. Começar de cima pra baixo, né? Aqui vai ser login, certo? No login, a gente não precisa do nome do usuário. Então, eu já vou deletar, porque eu não vou precisar de informação de nome. O login é só o e-mail e o password. Então, aqui eu também não vou precisar, tá bom? Do name. Aqui no login, se você for lá no back-end, você vai ver que no back-end, aqui nas rotas públicas, o nosso login é barra login e a gente manda o quê? E-mail e a gente pega o e-mail. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Onde, onde a gente tá pegando aqui? User info, cadê a comunicação? Ó, aqui a gente tá pegando a senha, batendo se a senha tá certo e aí no final, o usuário log. Então, a gente basicamente precisa da senha, que o usuário mande a senha aqui no body e o e-mail, tá certo? Então, aqui eu vou precisar do e-mail e senha. Aqui vai ser barra login, tá certo? É do tipo post também, ó, é do tipo post, barra login, beleza? Aqui, ó, usuário, aqui não vai precisar de, a gente pode colocar um alerta no erro. Então, usuário, senha ou e-mail incorretos. No erro a gente coloca, aqui eu não vou ter de sucesso, por quê? Quando der tudo certo, a gente vai ser redirecionado para a tela de listar usuários, correto? Por enquanto eu vou deixar aqui, ó, antes da gente redirecionar, vou colocar aqui, ó, alert, login, ok, Porque depois a gente vai fazer o redirect, tá bom? Login, ok, salvei. Aqui não vai ser cadastro, aqui vai ser login. Eu não vou ter o input de name, então eu já posso deletar aqui também. Aqui eu vou ter o e-mail, aqui eu vou ter a senha, o botão vai ser login. E aqui embaixo, em vez de eu redirecionar para login, eu vou redirecionar para a barra, que é a parte de cadastro. E aqui, ó, aqui na verdade aqui ficou errado, ó, já tem uma conta, faço login, tá certo? Aqui eu vou colocar, não tem uma conta, cadastre-se. Ou seja, quando ele clicar nesse botão aqui, ele vai ser redirecionado, ó, para a barra, tranquilo? Então essa aqui é a tela de login, agora vamos ver se ele tá fazendo o login. Só que aqui no login, eu vou precisar do meu token. Lembra que quando o usuário, ele faz o login com sucesso, a gente pega o token? Eu preciso desse token, porque a gente vai precisar desse token para acessar a tela de listagem de usuários, tá bom? Então eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de data por enquanto, para a gente ver aqui. E vou dar um console.log para a gente ver o que tem dentro de data e depois a gente só pega o que a gente quiser, ok? Lembrando que, se você for aqui no app, a gente tem o route no barra login, que é o elemento login. E tem o de cadastro, que é no barra, tá certo, tá certo, tá certo? Então agora vamos testar, vamos ver se funcionou. E olha só que legal, essa parte já tá funcionando também, ó. Se eu clicar aqui, ó, vai para login. Se eu clicar aqui, vai para cadastro, porque a gente criou isso ali no botão. Então, aqui, vamos lá, rodolfoem.com, senha 123123. Então vamos ver se ele faz o login. Só um detalhe bem legal. Vou clicar aqui. Ah, ó, login ok. Deu certo. E aí, o que ele me devolveu aqui? Lembra o que a gente fez? A gente criou aqui, ó, uma variável data. E vamos ver o que tem dentro de data, ó. Dentro de data, ó, tem o nosso token, que é o que a gente quer, ó. Ah, a gente vai precisar guardar esse token. Por quê? Se você voltar na aula passada, a gente só consegue acessar a rota de listagem de usuários se a gente fornece um token, tá bom? Então a gente vai ter que fornecer esse token para o nosso back-end. Perfeito? Perfeito? Se não tiver token, não tem jeito. Lembra que a gente utilizou os midwars? Então toda vez que ele vai verificar se tem um token dentro de readers, authorization. Se não tiver o token, não tem conversa. Perfeito. Só um detalhe que eu queria ensinar para vocês, eu não sei se você sabe. Aqui nessa barra network, você consegue clicar aqui, ó, em FAT, XHR. E ele mostra todas essas transições, essas comunicações entre front-end e back-end. Ó, por exemplo, na rota login, ó, ele mostra o que a gente enviou, que é o payload. O que a gente recebeu de resposta. Aqui na rota de cadastro, mesma coisa, que foi aquela que a gente cadastrou. O que a gente mandou, o que a gente recebeu, tá bom? Tá vendo? Ele recebeu o hash de senha, maluco, que a gente aprendeu na aula passada. O ID do usuário. Aqui a gente não guardou essa informação em lugar nenhum. Mas a gente recebe essa informação, tá bom? Então é bem legal esse menu aqui de console, de network, que às vezes você consegue ver o erro. Por exemplo, quando a gente tentou lá o cores, que deu errado, ó. Ele traz aqui, ó, ó, política de cores, BBB, bababó, enfim. Ele traz aqui para nós várias informações. Agora o que a gente precisa é armazenar esse token, guardar esse token, para que a gente possa navegar. Onde que a gente guarda esse token? Bem, a gente tem um cara que chama, se eu for aqui mais para o lado, aqui em application, application, a gente tem um cara chamado local storage. O que é local storage? Bem, quando você vai navegando no site, como que funciona? Bem, você loga no site e você vai passando de página em página. Cada página que você entra no site, na parte logada, o que que acontece? Quando você está na parte logada, cada página que você vai entrando, ele tem que ir dando carteirada para ver se você tem o seu token. Então, na aula passada, a gente mexeu muito com o token e agora a gente vai ver na prática como que esse token funciona no front-end. Então, toda vez que o front-end, ele quer acessar uma página privada, que você tem que estar logado, ele tem que dar carteirada e ele tem que mostrar o token. Só que, conforme a página reinicia, a gente perde valores, né, ali nas suas variáveis. E para que a gente não perca esses valores, o que que a gente faz? A gente vai guardar esses valores dentro do local storage. Local storage é como se fosse um pedacinho de memória que o nosso navegador guarda informações que a gente não quer perder. Então, essas informações ficam gravadas e a gente tem acesso ao local storage e a gente pode gravar, guardar o que a gente quiser. Então, qual que vai ser o fluxo? Eu vou guardar esse token e aí a gente pode acessar a página de listar usuários. É bem fácil a gente criar, guardar o token onde a gente quiser. Na verdade, não onde a gente quiser, né, a gente vai guardar aqui no local storage. Como que eu acesso o local storage? Basicamente, quando que eu vou acessar o local storage? Bem, quando eu receber essa informação. Daqui de dentro, eu não preciso de tudo, eu só preciso de quem está dentro de data, certo? Eu não quero tudo. Então, para eu pegar só o que tem dentro de data, eu tenho duas opções. Eu posso pegar data.data, mas não fica muito bonito, ou eu posso fazer isso aqui, ó. Quando eu coloco os bigodinhos aqui, ele entende que ele só vai trazer o que tem dentro de data. Então, esse data aqui, basicamente, é o nosso token. E aí, tem um outro truque. Eu quero o que está dentro de data, só que isso aqui é o meu token, né? Então, eu poderia criar aqui, ó. Const token é igual a data. Mas não precisa. A gente pode renomear isso aqui. Então, ele vai pegar o que está chegando dentro de data, só que eu posso fazer isso aqui, ó. Cara, quando chegar, chama ele de token. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu só estou pegando o que está dentro de data e estou dando o nome disso aqui de token, certo? Ó, se você for ver, ó. Vou salvar aqui. Você vai ver que, agora, se eu for logar, login, ele só está trazendo o nosso token, que é exatamente isso que a gente vai guardar. Então, o que eu vou fazer para guardar isso no nosso local storage? Para eu guardar algo no local storage, primeira coisa, eu vou chamar aqui, ó, local storage, tá bom? Ponto. Local storage. Ponto. O que eu quero fazer? No caso, eu quero dar um set item. O que é set item? Eu quero colocar um item ali dentro. Então, eu preciso de duas informações. Primeiro, como que é o nome desse item que eu vou colocar lá? Eu vou chamar ele de token mesmo. E, agora, que item é esse que eu quero colocar lá? E, aqui, no meu caso, é essa variável token, tá bom? Então, ele vai guardar isso aqui no meu navegador, chamar de token e vai guardar meu token lá dentro. Eu vou salvar. É só isso mesmo. E, aí, ó, eu vou logar para ele guardar. Beleza. Agora, se a gente for lá, aqui no navegador, eu vou puxar aqui, ó, em application. Agora, perceba que no meu local storage tem uma variável chamada token, ó. Ó, eu tenho uma key, né, uma variável. Vamos falar que é uma variável, né, para ficar mais fácil de entender. Mas, basicamente, eu tenho uma key, uma variável chamada token e o valor do meu token. Agora, eu já tenho o meu token, que é o que eu preciso enviar para o meu back-end para que ele aceite o token e me forneça o cadastro de usuários, tá bom? Por enquanto, listar usuários não tem nada, né? Eu vou criar aqui o index.jsx. Aqui eu vou criar uma function, que vai ser o nosso componente. Listar usuários. E, aí, aqui eu vou dar o famoso return, uma div, escrito H2, né, Rodolfo? Listar usuários. Lembrando, se até aqui você ficou com alguma dúvida, travou, te recomendo duas coisas. Ou fazer perguntas aqui embaixo, ou me mandar mensagem no direct do Instagram, ou, se não, assistir os vídeos anteriores que dão uma base. Algumas coisas eu passei mais rápido, porque são coisas que eu já expliquei em vídeos anteriores, tá bom? E, aí, vai ter toda a base legal aqui embaixo para você. Ah, e lembrando, eu vou deixar um link aqui embaixo, o primeiro link da descrição, que é para te ajudar com programação. Se não clicou ainda, clica lá que vai te ajudar. Beleza, eu vou ter meu listar de usuários. Só a gente não pode esquecer de dar um export default, listar usuários, desta forma aqui. Ok, salvei. Perfeito, perfeito. Então, só para a gente concluir aqui o login, para a gente não ter que mexer, aqui no final do login, o que a gente vai fazer? Terminei de me cadastrar, eu quero ser redirecionado para a parte, ali para a página de listar usuário, tá bom? Preciso mais ficar aqui. Para isso, a gente vai utilizar um cara chamado navigate. Então, lá dentro do React Router DOM, a gente tem um cara chamado useNavigate, que ele nos ajuda a navegar na nossa aplicação. Então, eu vou criar aqui uma variável, chamá-la de navigate. Normalmente, a gente faz isso aqui e passa o useNavigate dessa forma. Tá bom? UseNavigate é uma função, a gente vai guardar dentro dessa variável chamada navigate. E aí, quando eu quiser navegar para algum lugar, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um navigate, ou seja, eu quero navegar para onde? Vou barra listar usuários, beleza? Então, vou navegar para listar usuários. Combinado? Vou tirar esse console log. Então, basicamente, eu vou fazer o login, deu tudo certo, eu navego para listar usuários. Não deu certo sem o e-mail incorreto, beleza? A gente precisa criar o listar usuários aqui, não existe, né? Então, vou clicar aqui, listar usuários. Preciso chamar o meu componente, listar usuários. Vamos ver se ele... Às vezes o... Ah, completou para nós aqui, ó. Listar usuários, listar usuários. Beleza, calma lá. Vai dar bom. Tá bom. Então, fez o login, guardou no local storage, vai para listar usuários. Aqui, por enquanto, o listar usuários, né? O lista não tem nada dentro, ó. Só o listar usuários. E vamos ver se está funcionando esse fluxo. Então, cliquei aqui em login. Deixa eu até pegar aqui o e-mail que eu criei. Você cria o seu aí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Login. Beleza, ó. Já navegou para cá. Se por acaso, ó, a gente digitar alguma coisa errada, ó. Vou digitar uma senha errada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Login. Ó, senha e o e-mail incorreto. Então, está funcionando essa parte perfeitamente. Só que aqui no listar usuários, eu vou ter que acessar a minha API. Inclusive, a gente pode até aproveitar o código aqui do login. Ó. Vou pegar esse código aqui. Só para facilitar. Aqui dentro. Ele vai fazer o quê? Preciso colocar dentro de uma função, né? Então, eu vou criar aqui uma função que vai ser o... Vou chamar de loadUsers. Ele vai carregar meus usuários. Tem que ser uma função assíncrona, correto? E ela vai trazer os meus usuários. Vamos só colocar, por enquanto, aqui, ó. Data. Pode chamar de response. Algumas pessoas usam data, response. Vou colocar de response, que é a resposta. Então, eu vou... Eu preciso importar a minha API aqui. Então, eu vou importar. Vamos ver se ele importa automaticamente. Ó. Já importou. Às vezes, o best code acerta. Aqui vai ser get, né? A gente pode ir lá no back-end e dar uma olhada aqui, ó. Private, get, listar usuários. Eu vou até copiar para não ter erro. Ó. Tipo, get. Uhum. Aqui é o get. Listar usuários. É uma barrinha só. Aqui a gente não vai enviar nada para ele. Rodolfo, e o token? Calma, 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 calma. Perfeito? Só que, Rodolfo, eu vou chamar isso aqui quando a minha tela carregar, correto? Então, como que eu faço? Ah, aí fica fácil, né? Eu pego, coloco o load. Não. Isso aqui não funciona. Isso aqui pode dar pau. Isso não vai funcionar. Tá bom? O que a gente faz? A gente utiliza um cara chamado useEffect. Import. Lá do React, o useEffect. O que o useEffect faz? O useEffect, ele é uma ferramenta do React que, basicamente, ele é chamado toda vez que a tela carrega. Então, toda vez que eu acessar essa tela, o useEffect vai ser acionado. O useEffect, ele tem outras funções, mas, para nós agora, essa aqui é a mais importante. Tá bom? Então, useEffect. Eu tenho um snippet aqui do... O que é o snippet? Eu instalei uma extensão, pode precisar aqui, react-snippet. O que é o snippet? É um autocomplete, para ele completar as coisas para nós. Tá vendo? Você pode instalar, simple-react-snippets. E aí, ele completa para mim. Só de eu colocar useEffect, ele monta a estrutura do useEffect. Você não precisa entender a fundo o que está acontecendo aqui. Tá bom? Eu vou deletar essas coisas que não servem para nós. Então, basicamente, o nosso useEffect, toda vez que ele começar a aplicação, ele vai chamar o loadUser. Tá bom? A gente podia criar o loadUser aqui dentro, também. Funciona. Ou fora. Tá bom? Vou colocar aqui dentro. Se quiser. Pronto. Tá bom? Então, toda vez que minha aplicação começar, o useEffect vai chamar o loadUser para mim. Rodolfo, por que você não coloca um async aqui direto no useEffect e... É, não funciona. Tá bom? Isso aqui não dá para ser feito. Então, por enquanto, tem algumas ferramentas mais novas do React. Resolve esses problemas, mas ainda estou em fase beta. Então, logo, logo eu trago ferramentas. Mas hoje, a maioria dos códigos, você vai ver isso. Chamo o useEffect nessa estrutura aqui e eu vou receber o meu response. Tá bom? E a gente vai dar um console.log no response. E logo, logo, a gente coloca essas informações na tela. Response. Opa, colocou o console.log aqui dentro. Beleza. Namora com essa estrutura aqui, porque essa estrutura é muito comum no React. A gente tem uma função assíncrona, só que o useEffect não aceita funções assíncronas. Então, a gente tem que criar a função e logo embaixo a gente coloca a chamada para a função. Aqui dentro, a gente deixa vazio. Isso vai ser chamado. Mas a gente ainda tem um problema do nosso token, que a gente já vai resolver. Que é o que a gente vai ver agora. Por exemplo, se eu tentar dar um get, já está dando um erro. Ele está me respondendo com 401, que é o que a gente combinou lá no back-end. Por que 401? Não tem token, não loga na aplicação. Então, vamos botar o token que a gente guardou lá no local storage. Para isso, tem vários jeitos de a gente fazer isso, mas vamos fazer do jeito mais simples aqui. Para você que está aprendendo, fica mais fácil. Aqui depois que a gente coloca o endereço, eu posso colocar uma vírgula. E aí eu posso enviar, aqui é vírgula. Eu posso enviar algumas outras informações lá para o meu back-end. Uma delas é o meu token. Lembra que lá no back-end, ele está esperando o meu token. Aqui em alf, a gente está esperando o token aonde? Nos readers.authorization. Readers.authorization. Eu vou copiar isso aqui e vamos deixar aqui. Ou seja, eu tenho que mandar o meu token dentro de readers.authorization. Eu coloquei os bigodinhos aqui depois da vírgula, porque o Axios permite que eu envie outras informações. Então, eu quero mandar para o readers. Ele até completou para nós. Dois pontos. Aí eu preciso fazer dessa forma. Eu coloco aqui as chaves. Aí eu coloco authorization. Está vendo que ele até completa para mim? Authorization. E aí o que eu vou mandar dentro do authorization? Bem, eu não sei se você lembra, mas esse token, ele chama Better Token. Inclusive se você for aqui, no Thunder que a gente utilizou na aula passada. Se a gente for aqui em readers. Onde que a gente foi aqui? Ah, em alf. Desculpa, alf. Está vendo? Ele chama Better Token. Ou seja, eu tenho que mandar esse escrito chamado Better espaço o valor do Token. É assim. Está bom? Então, eu vou colocar Better. Se quiser até copia aqui, para você não errar. Better. 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 Espaço. O meu Token. Está certo? Aí eu posso fazer isso aqui. Mais Token. Daqui a pouco a gente pega o nosso Token. Tem que pegar o Token ainda, né? Calma aí que a gente vai pegar o nosso Token. Ou eu posso fazer isso aqui. Mas eu posso fazer do jeito mais bonito. Que é usar o template String. O que é o template String? Quando eu coloco o deitadinho aqui, a crase, eu consigo colocar texto Better, Better. E vou dar um espaço. Toda vez que eu coloco o dólar assim, ele permite eu colocar variáveis aqui dentro. Eu vou colocar o meu Token, tá bom? Então, eu vou mandar lá para o meu Backend, dentro do Reader's Authorization, o Better espaço Token, que é assim que ele vai entender. Perfeito? Mas eu preciso pegar essa informação lá do meu Local Storage. E aí, para pegar informações do Local Storage, deixa... Isso aqui vai dar erro. Só vou deixar comentado para mostrar para vocês. Vou comentar isso aqui também. Então, temos o nosso Local Storage. Lembra que a gente pegou Local Storage, ponto, setItem, e... Agora, a gente não quer setItem. A gente quer get, 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 pegar alguma coisa lá do Local Storage. Aí, eu preciso falar para ele... Olha só que interessante. Ele até fala para nós, ó. Para você pegar o item, você tem que mandar a Key dele. A Key? Que Key? Lembra que a gente deu uma Key para ele? Que eu até brinquei. Ah, é uma variável, mas não é. Então, essa Key aqui, que é o nome que a gente deu para ele, a gente precisa avisar qual que é o nome que eu quero pegar. Porque eu posso criar vários aqui, certo? Vou pegar token. Depois, você abre um site que você navega aí, sei lá, Instagram, Facebook, você vai ver que, às vezes, tem um monte de coisa aqui dentro do Local Storage, que é informações suas que o site vai guardando. É o que acontece. Então, eu coloco aqui, ó. Dessa forma, ó. Token. E aí, eu guardo isso aqui, ó, numa variável. Vou chamar de token. E aí, vamos dar um console.log. Opa. Console.log nessa informação, desta forma aqui, bonitinha, bonitinha, bonitinha. Tá bom? Salvei aqui. Agora, ó. Vou limpar. E veja aqui, ó. Aham. E detalhe, já parou de dar erro. Ah. Já parou de dar erro? Não, não, porque tá comentado. Ah, tá comentado ainda. Por isso que parou de dar erro. Me emocionei. Mas agora vai parar de dar erro. Por quê? Agora que eu tenho meu token em mãos, eu vou fazer minha chamada API, certo? Mandando meu token bonitinho. E agora, ele vai me responder com os usuários. E a gente vai botar eles na tela. Vou salvar aqui. E... Aham. Olha só. Agora sim, meu back-end respondeu. Aqui dentro de data, ó. Usuário estado com sucesso. Dentro de data, eu tenho meus usuários, ó. Teste, Rodolfo, Rodolfo, M, bibibibobobobó. Então, vamos listar esses usuários na tela. Eu vou pegar esses usuários, ó. E eu não quero tudo. Eu só quero o que tá dentro de data. Data, tá certo? E aí, dentro de data, eu vou ter o users. Combinado? E aí, se você não quiser pegar o que tem dentro de data e ir direto pro users, tem um macete que é o seguinte. Você pega o data, dá dois pontos. Se eu colocar dois pontos users, ele vai chamar tudo dentro de data de users. Mas não é isso que eu quero. Eu quero entrar mais ainda. Eu quero pegar o que tem dentro de data. E dentro de data, eu quero procurar um cara chamado users. Então, a gente coloca mais um bigodinho, users. Tá bom? Vou formatar aqui. E aí, agora você vai ver que ele vai, por assim dizer, navegar. Ele vai procurar um data. Vai procurar um data dentro de data. Vai procurar um users. E aí, sim, vai dar certo. Salvei aqui. Agora, ó. Ele já traz direto os usuários pra mim. Tá bom? Então, eu sei que é meio maluco. Mas é uma ferramenta bem legal que você tá pegando exatamente o que você quer. Agora, quem já tem os nossos usuários, falta colocá-los na tela. Eu tenho esse dado de usuários, mas eu preciso colocar ele na tela. No curso de React, eu explico mais a fundo. Mas, para eu colocar algo na tela com React, eu tenho que usar um estado do React. A gente tem uma ferramenta especial toda vez que a gente quer colocar dados na tela. Dados dinâmicos, que chegam de forma dinâmica. Essa ferramenta chama UseState. Tá bom? Então, com o UseState, eu consigo colocar dados dinâmicos na tela. Como que eu faço? Eu importo o UseState. E aí, eu vou criar aqui o meu estado. Eu vou chamar de users. E aí, eu vou ter o setUsers, que eu já explico o que é. E aí, eu coloco igual a UseState. Assim. Bom, então, basicamente, o que eu tô fazendo? Eu tô criando... Isso aqui é React, tá? Então, pode parecer loucura, mas é como o React funciona. Eu estou criando uma variável chamada users. Só que eu não posso trocar o valor dela utilizando ela. Toda vez que eu quero trocar o que tem dentro de users, eu uso esse cara aqui, ó, chamado setUsers. Tá bom? Rodolfo, mas aqui já chama users. Eu sei, mas isso aqui, ó, tá dentro do escopo da função, tá? Então, se eu quiser usar isso aqui, fora do meu UseEffect aqui, ó, eu não consigo, ó. Não consigo. Não consigo. Tá? Isso aqui só existe dentro disso aqui. Fora, eu não consigo acessar essa informação, tá bom? Ok? Perfeito? Então, este carinha aqui, ele me permite que quando eu utilizo ele, eu coloque dados na tela, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Essa aqui é a variável, e esse cara serve pra colocar o valor dentro desse cara aqui. Então, como que eu faço? Eu pego meus setUsers, depois que chegar minhas informações de usuário aqui, tá certo? Inclusive, eu não coloquei o trycat, você pode colocar pra não ter erro. SetUsers, colocando... Eu vou trocar o nome, senão vai ficar confuso. Vou trocar o nome aqui. Colocar allUsers, e aqui vai ser setAllUsers, tá bom? Normalmente, a gente faz isso. Aqui eu coloco o nome, e esse aqui, set, o mesmo nome, tá bom? Então, setAllUsers, e dentro dele, depois que chegar o meu users aqui, eu vou colocar ele aqui dentro. Ou seja, eu tô pegando os valores que estão chegando lá na minha API, que é um array, né? No caso, agora tem três usuários. Meu array com três usuários. E tô colocando ele aqui dentro, ó. Combinado? Colocando ele aqui dentro. Quando eu dou um setUsers, agora aqui dentro eu tenho essa informação. Quer ver, ó? Vamos dar um console.log nesse cara, depois que tudo acontecer. Colocar um console.log aqui de baixo. Console.log. Users. AllUsers, né? Salvei. Ó, veja que isso aqui é o único console.log. Eu deletei os outros, ó. Deletei, deletei. Só tem ele de console.log. Salvei. E, ó, olha só. Tá dando um defined. Por quê? Por que que tá dando um defined, Rodolfo? Esse cara aqui, ele é assíncrono. Então, ele tá colocando... Por assim dizer, ele demora um tempinho pra colocar o valor aqui. Então, quando ele tá chamando o console.log, meio que não tá dando tempo dele colocar o valor. Entendeu? Entendeu? É mais ou menos isso. Mas confia em mim. Que ele tá colocando o valor aqui dentro. É que... Você viu que na primeira vez foi, depois não foi. Mas o users... O useState é mais ou menos assim. Não vou entrar em detalhes, mas confia em mim que tá funcionando. Mas entre ele colocar o valor aqui dentro e eu passar no console.log, é muito rápido. Então, por assim dizer, o valor não tá ali dentro ainda e eu já tô chamando o console.log. Mas agora na tela, você vai ver que vai funcionar. E agora, como que eu faço pra colocar este valor na tela? É muito simples. A gente vai utilizar um cara chamado Map. Tem... Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino sobre Map. Coloca aí no... Eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. Certo? Vou deixar o link aqui embaixo. Mas o Map, basicamente, ele faz o quê? Ele vai... É... Mapear. Vai pegar posição por posição e eu posso fazer o que eu quiser com ela. No meu caso, é colocar na tela. Então, eu vou fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou... Aqui, ó. Lista de usuários. Vai ser um H2. E aí, depois, eu vou criar aqui, por exemplo, uma UL. E dentro da UL, eu vou ter as LIs. Onde cada LI vai ser ali um usuário. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Users. E no React, a gente tem uma coisa muito legal. Se eu colocar os bigodinhos aqui dentro do HTML, eu consigo colocar código JavaScript. Tá bom? Consigo colocar código. Por exemplo, eu tenho o meu All Users ali, não tenho? Eu posso pegar o meu Users.map. E aí, como funciona o Map? Eu pego o meu Array. Lembra que isso aqui é o Array. PontoMap. E aí, eu posso pegar usuário por usuário. Por exemplo, eu vou pegar User por User. E posso fazer o que eu quiser com eles. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu sei que essa estrutura é meio louca. Mas agora, eu vou colocar a minha LI. Tá certo? Aqui dentro, eu coloco os bigodinhos de novo. E aí, eu posso pegar Users.name. E colocar aqui. Posso colocar também o Users.id. Posso colocar também, sei lá, o User.melhor. Aqui vai ficar muito bagunçado com... Isso aqui eu vou fazer... Vai ser o seguinte. Isso aqui vai ser um parágrafo, por exemplo. Parágrafo. Isso aqui também vai ser um parágrafo. Isso aqui vai ser um parágrafo. E aí, todo mundo vai ficar dentro de uma LI. Pronto. Vai ficar melhor assim. Tá? Deixa eu formatar aqui. Name. E aqui pode ser e-mail. Tá certo? Já vou corrigir esse erro. Mas o ponto é... Ele vai pegar todos os meus usuários. E vai colocando Usuário por Usuário na tela. O que ele tá fazendo? Ele tá pegando o meu Array. Mapeando o meu Array. E aí, ele pega... Eu poderia chamar isso aqui de abacate, tá? Independente do nome que eu colocar aqui. Este valor, ele vai assumir o Usuário por Usuário. Então, na primeira passada, ele vai pegar o primeiro... Posição do Array. E vai completar na tela. Aí, ele vai de novo. A segunda, a terceira. Se tiver 20 usuários, ele vai colocar todos na tela. Tá bom? Eu vou colocar aqui. E você pode ver que ele já está colocando os meus usuários na tela. Ah, olha lá. Lista de usuários, ó. Aqui, teste. Teste. Rodolfo. Tá vendo? Todos os usuários na tela. Claro que a gente vai consertar o CSS. E consertar esses erros aqui. Dois erros que estão dando. Primeiro erro. Por que que tá vermelho aqui? O React pede que todos os itens tenham uma key. O que é uma key? É um valor que só esse cara tem. E que não se repete pra ninguém. Que pode ser, por exemplo, o ID. Então, eu pego o user.id e coloco aqui. Pronto. Segundo problema que tá dando. Quando a tela carrega, o meu iUsers não tem valor nenhum. O meu iUsers, ele começa nulo. Nulo. Zerado. Não tem nada. Não define. Não tem nada. Não tem nada. Nada, nada. E aí, ele tenta colocar alguma coisa na tela e não consegue. Então, a gente pode colocar uma trava de segurança. Como que a gente faz isso? Eu coloco iUsers. Dois vezes comercial. O que que é isso aqui? Isso aqui é um atalho. Isso aqui é como se fosse um if. Eu tô fazendo um if aqui, falando assim, ó. Se o iUsers tiver alguma coisa dentro, aí sim você roda isso aqui. Tá bom? Então, isso aqui é uma forma de fazer um if diferente. Se tiver alguma coisa dentro disso aqui, você roda aqui. Ou se você quiser ir mais além, ó. Ou se você quiser ir mais além, você pode fazer o seguinte, ó. Se o iUsers.length... Porque vamos supor que não tem usuário nenhum. Se o iUsers.length for maior que zero, aí você roda. Porque vamos supor que não tem usuários. Aí. Eu sempre escrevo o length errado. Cara, length é uma palavra terrível. Terrível. Você tem que pegar o ponto length. O que que é o ponto length? É o tamanho do array. Ou seja, se o meu array for maior que... For maior que zero. Ou seja, se tiver pelo menos um usuário, ele coloca na tela. Só que essa palavrinha length é uma palavrinha maldita. Então, você coloca aqui no Google, ó. Pra você não errar. Pode colocar JavaScript. Length, quando você for escrever essa palavrinha... Ó, tá vendo? Eu tava escrevendo errado, ó. Tá vendo? Por isso que deu pau. Eu tava escrevendo errado, ó. Ó, 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 ó. Eu estava escrevendo errado. Por isso que deu pau. É TH? É HT? Sempre fica naquela dúvida, né? Por isso que aí dá pau. Ah, agora foi, ó. Então, salvei agora. Agora vai. Agora vai. Ó, limpei aqui. Tá dando erro ainda? Não é? Não é que eu não atirar por fat of undefined. Colocar mais uma trava. Se o yourUsers existir e yourUsers maior que length for maior que zero, aí sim ele roda. Pronto. Aí ele vai parar de dar pau. Pronto. Agora colocamos várias travas e aí não vai dar mais erro. Não vai dar mais erro. Por quê? Primeiro ele vai verificar se ele existe. Mas o map, o map, ele só vai iterar se for um array. Por exemplo, às vezes o yourUsers, ele poderia ser uma variável que dentro dela tem um texto. Aí o map ia dar pau. Então, primeiro ele verifica se esse cara existe e mesmo se ele existir, ou seja, mesmo se ele tiver um valor dentro dele, eu preciso que ele seja um array que tenha um length maior que zero. Não vai dar pau. Tá bom? Beleza. Agora tá tudo muito feio. Então, vamos organizar esta bagaça aqui que ainda faltam algumas coisinhas pra gente terminar. Aqui na minha div, eu vou começar aqui, ó. Classname na minha div. Eu vou colocar um max widget de 2XL. Vai ficar grandinho, mas vai ficar legal. MX alto pra direita e esquerda automático. Beleza? Margem top, vou colocar aqui 10. Vou colocar também o fundo branco, BG white. Vou colocar um padding de 8, perfeito? Vou colocar uma border. Uma border. Vou colocar uma border grey 300. Acho que 300 já tá bom. Vamos indo pro lado aqui. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vou arredondar essa borda. Então, eu vou colocar um rounded MD. Eu acho que já tá de bom tamanho. E eu acho que, por enquanto, é só. Já tá ficando mais bonitinho ali pra nós. Tá bom. Se quiser, coloca um box shadow também. Coloca um shadow LG. Vai ficar igual os outros. Beleza. Essa lista de usuários, a gente pode colocar um text 2. Opa. Faltou o class name, né? Text.2xl. Vou colocar um textinho um pouco maior. Vou colocar um font bold. Vou colocar também um margin bottom grandinho. Vou deixar ele centralizado. E vou dar um text grey. Sei lá. Bem escuro, mas claro. Como que você quer? Bem escuro, certo? Agora a gente vai ter nossa UL. Aqui na nossa UL... Ué, tá completando? Por quê? Agora foi. Vou colocar um space Y. Eixo Y. Space. E Y. Dois. Espaçamento aqui. Legal. Aqui nas nossas LIs, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar só um... Às vezes ele não vai. Vou colocar um BG. BG white. Um pouquinho assim, ó. Só pra... O grey. Vou colocar um... Cinzinho assim, bem fraquinho. Vou colocar aqui um padding 4. Não precisa de muita coisa, não. E vou arredondar um pouquinho. Rounded MD. Bom? Aqui no parágrafo... Sei. Aí você... Vê o que você quer aqui. Class name. Colocar uma... Uma fonte semi-bold. Vai ficar um pouquinho mais grossinho. E... Já era. Aí, gente. CSS é gosto do freguês. Aham. Já ficou legal. E aí você pode colocar o seguinte aqui, ó. Do lado, ó. ID. Nome. E-mail. Aham. Mas não acabou. Não acabou. Não acabou, não acabou. Eu quero fazer uma coisa bem legal com vocês. Aqui você pode... Eu não coloquei, mas coloca um botão. Até pra você treinar. Pra voltar pra... Pra tela de login. Então, por exemplo. Eu tô aqui na tela de login. Rodolfo M. Arroba. E-mail.com. 123. 123. Ok? Vou dar um login. Já tá aqui. Aí a gente pode fazer o seguinte também. Fazer um teste aqui. Vou lá no meu local storage. Application. Vou zerar isso aqui. Vou deletar. Pô. Deletei. 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 Beleza. Se eu for lá em listar usuários. Não vai cadastrar nada. Não vai abrir nada. Não tem usuário. Até a gente pode colocar uma trava aqui. Pra caso não tem usuários. A gente colocar uma... Escrito assim. Não tem usuários. Tal. Mas eu não vou perder tempo com isso agora. Mas. Eu vou logar aqui. Rodolfo M. Arroba. E-mail.com. 123. 123. Login. Beleza. Tá logado. Tá funcionando. Mas. Faltou meu reader aqui. Vamos fazer o reader rapidinho. Porque tem mais uma coisa legal que eu quero fazer com vocês. Eu poderia criar um componente pro reader. Mas pra gente agilizar. Eu não costumo criar componentes aqui dentro. Mas só pra agilizar. Pra nossa aula não ficar maior do que já tá. Eu vou criar aqui dentro rapidinho. Tá bom? Então. Criar um reader aqui. Um H1. Sistema de cadastro de usuários. Por que aqui dentro? Porque aí ele vai aplicar pra todos. Porque as rotas tão aqui dentro e não tão aqui fora. Poderia criar um componente em outro lugar. Tem algumas técnicas pra gente criar também um ecossistema. Onde vai ter o reader. Dependendo da tela não vai ter. Mas vamos agilizar. Vou colocar aqui. Um BG Blue. Pode ser Blue. 500. 600. Tá de bom tamanho. O Text vai ser White. Text. White. Colocar um Padding. E um Shadow. O H1. Vou dar um Class Name. Colocar um Text. 2XL já tá bom. Uma fonte Bold. E vamos deixar ele no centro. Só isso aqui mesmo. Aham. Já ficou legal. Tá bom? Mas peraí. Não acabou ainda a nossa aula. Sabe por quê? Você quer aprender mais sobre o React? Faz assim. Vou deixar dois vídeos bem legais de React pra você aprender. Dê. Tá bom. Tchau. E aí, Obrigado.